Tristeza, sentimento de vazio dentro de ti, já sentiu isso? É mais comum do que parece. E a minha aluna Maria passou recentemente por isso e conseguiu dar a volta por cima. E ela me conta como conquistou a sua liberdade e a sua realização pessoal. Por isso que eu me sinto com liberdade de fazer essas massagens e ouvir elas dizerem pra mim que ficaram bem. E eu penso assim pra mim, nossa gente, foi eu que fiz a massagem. Então isso pra mim, nossa, me deixou assim muito pra cima, sabe? Porque antes eu era assim muito triste por dentro de mim. Eu era uma pessoa triste. Eu fico mais com liberdade quando eu fosse pras casas das pessoas fazer as massagens. Porque antes eu só era assim, pra casa do meu serviço e pra minha casa. Era só essa rotina. E hoje não. Hoje eu me arrumo bem cedo, vou pra casa de um hoje, amanhã eu vou pra casa de outro. Um ano eu vou pra casa de outro. Se for hoje eu tomo um Uber. Se for perto eu pego um ônibus, então eu me sinto livre. Que nem um clássico, sabe? Que legal. O curso trouxe de mais importante pra você, Maria. Eu acho que foi a minha liberdade. É, me fala disso. O que que é liberdade? É pra você pessoa ou pra você questão do sexual, você mulher? O que que é liberdade pra você? Sim, o que eu digo é a liberdade, é eu poder assim, trabalhar com as pessoas e saber que foi eu mesmo que corri atrás e realizar aquele sonho de trabalhar por conta. É resumindo. Eu achei que eu ia ficar velha morrer na casa de família, sem fazer algo. Porque eu sempre pedia pra ele mostrar algo que eu pudesse fazer pra ajudar as pessoas. Então isso me realizou, tanto como mulher, como pessoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.